Mó no joelho, posição de ataque, cabelo no chão, começou o combate A inimiga não para de olhar, joga o cabelo pra poder afrontar Ela joga o cabelo pro lado e pro outro, desce e rebola no gostei Ela desce, desce, ela desce, ela desce, vai Ela desce, ela desce, vai Ela desce, 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 desce Ela desce, 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 desce Ela desce, 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 desce No ritmo ela vem jogando na frente da equipe Viu os amigos trajadão e ficou naquele pique Desce, desce, ela desce, desce, desce Ela desce, 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 desce Ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Ela desce, 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 desce No ritmo ela vem jogando na frente da equipe Viu os amigos trajadão e ficou naquele pique Desce, desce, ela desce, 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 desce R.D. Seu foze deixou ela entizada R.D. Seu foze deixou ela entizada R.D. Seu foze deixou ela entizada Obrigado.